Boa tarde Marcos, boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Nós iniciamos o quadro de hoje falando sobre a prisão de uma mulher de 23 anos por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada em Braço do Norte nesta terça-feira. Foram os policiais militares do 35º Batalhão do município que cumpriram a ordem judicial de mandado de prisão. A guarnição se deslocou até o bairro Rio Bonito, onde a mulher foi detida e logo depois ela foi então levada ao presídio regional de Criciúma. E em armazém a polícia militar deflagrou a Operação Nipom. De acordo com as informações divulgadas, desde o ano passado a PM estava fazendo investigações com o objetivo então de desarticular uma associação para o tráfico de drogas, que atuava ali no município. Após alguns meses, oito prisões foram feitas, além de detenções. Durante a operação, quatro usuários de droga foram conduzidos para a confecção dos termos circunstanciados. E nesta segunda-feira, após uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Laguna, mais dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de dois mandados de prisão preventiva. Ainda durante a operação, foram apreendidos diversos tipos de droga, além de celulares e dinheiro. E em Jaguaruna, os bombeiros voluntários do município foram acionados na noite desta terça-feira para atender uma ocorrência de capotamento na rua municipal Alício José Bittencourt, na Vila Valdeci. De acordo com as informações divulgadas, o motorista, um homem de 30 anos, estava dirigindo um carro furtado e tentou fugir da Polícia Militar durante uma abordagem. Segundo a PM, a guarnição recebeu informações de que um veículo Nissan preto, com registro de furto, estava circulando aqui pela região. Durante as buscas, a PM, então, encontrou o veículo e, quando o condutor percebeu a presença da polícia, tentou fugir. Na perseguição, o motorista perdeu o controle e acabou capotando o automóvel. Nada de lícito foi encontrado, mas ainda em consulta ao sistema, os militares constataram que o homem tinha o mandado de prisão aberto. Ele, então, foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil. E em Orleans, a polícia militar prendeu um casal por tráfico de drogas nesta terça-feira. A PM tinha informações de que um veículo Ford Fusion Branco estava sendo utilizado para o tráfico de drogas. E durante rondas pela rodovia SC 390, a guarnição avistou o automóvel e tentou fazer abordagem. No entanto, o motorista fugiu do local em direção ao Uruçanga. Foi feito, então, um bloqueio na via, na região da localidade de Rio Maior, mas o condutor do veículo furou o bloqueio e quase atropelou dois policiais que estavam fora da viatura. A PM só conseguiu fazer abordagem próximo à avenida Marcos Costa, quando o pneu do carro foi atingido por disparos de arma de fogo. Durante a fuga, foram descartados objetos pela janela e depois da prisão do casal, a guarnição voltou ao local e encontrou um pote com pacotes de uma substância semelhante à cocaína. O rapaz de 20 anos e a mulher de 23 anos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, homicídio tentado, direção não habilitada, direção perigosa, além das infrações de trânsito que foram cometidas durante a fuga. Olha Marcos, por enquanto, essas são as principais informações aqui da nossa região, direto da redação da UNITV. A gente volta com você do estúdio, trazendo outras notícias.